Olá amigos de Noivoi Web TV, hoje estamos aqui no Oscar Inn, Oscar Inn que é um hotel maravilhoso na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, do lado Águas de Mindóia em São Paulo e do lado Moncião, bem na divisão desses dois estados, estamos no Oscar Inn. Oscar Inn, além de hotel, também é a sede do Brasilis Futebol Clube. O Brasilis Futebol Clube é o time que foi fundado pelo Oscar Bernardo, nosso querido Oscar da seleção brasileira que iniciou lá em 1978 e por três vezes defendeu a nossa camisa verde hombro. Nós vamos contar aqui uma história muito legal, nós vamos contar a história desses garotos que vêm aqui para tentar o sonho um sonho de virar um dia uma grande estrela do futebol, futebol nacional e do futebol internacional. Por quê? Porque o Brasilis faz um trabalho muito legal, o Brasilis dá oportunidade a garotos de todo o país e também do exterior, que vêm aqui para treinar e para serem vistos. Os olheiros vêm aqui dos times e depois aí, se interessam, eles são contratados. Então, isso aqui é uma vitrine, é uma oportunidade única para muita gente que quer jogar futebol, para muita gente que tem um sonho e é muito difícil, né? A gente sabe ser visto e ser aceito em um grande clube. Então, agora nós vamos começar a contar pequenas histórias. Histórias de sonho, histórias de superação, histórias de alegria e também a história de Oscar Bernardo, porque ele é de um grande campeão que dá oportunidade para os futuros campeões da nossa seleção brasileira e dos times de todo o Brasil e do mundo. Os garotos, todo dia, fazem essa linda estrada, aqui se lindam o caminho, essa trilha, no meio da mata tropical para chegar no campo secundário aqui do treino deles. Vamos ver. Vamos aproveitar aqui, tia Oscar. Nós estamos aqui com o Eduardo Henrique e com o Eric Allan. Bom dia. Bom dia. Eu estou seguindo vocês aqui desde as nove da manhã, agora mais ou menos umas onze, né? Quanto tempo vocês treinam? Ah, eu estou aqui desde janeiro. É, desde janeiro. E você? Já faz dois anos que eu estou aqui. Dois anos. Dois anos. E vocês, como é que vocês tiveram conhecimento? Ah, meu empresário me trouxe. Vamos chegar mais perto, não te ouve. O que? Meu empresário trouxe eu. É. Tinha um amigo meu que jogava aqui. Ah. Daí ele... Eu tenho orgulho. Fala pra mim uma coisa. Qual é o seu sonho? Por que você veio aqui? Ah, porque eu quero ajudar minha família. É. E ser um grande jogador. Você de onde é? De Campo Belo, Minas Gerais. De Minas Gerais. Sim. E você? De onde você veio? Sou de Campinas. É de Campinas? Isso. E o seu sonho também qual é? Ser jogador e ajudar a família. É, né? Isso. Tem algum time assim que você sonha? Qual time que você gostaria? Hoje se viesse aqui, um olheiro fala, eu quero mandar você pra um time. Escolhe. Flamengo. Flamengo? E você? Eu queria ir pra Europa e pra Barcelona. Pra Europa e pra Barcelona? Sim. Poxa gente, eu espero que vocês consigam. Obrigado. Viu? Como é que é a competição entre vocês? Tem muita... Sim, tem muita. Muita competição. Isso, sim. É. Cada dia tem que dar o máximo de cada um. É? Se não, fica pra trás. Infelizmente. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Adesso, os ragazzi hanno iniziado a fare um po' de tiri e da qui, qui sa, che a Chifori é um grande atacante, é? Olha aí, os rapazes estão começando agora a treinar, tiro, né? Direto no gol. Olha aí, só tiro deles aí, olha que bonito. Vamos ver, esse aqui, se é de direita. Vamos ver outro aí. É, com isso, um barilhinho mistro. Um barilhinho destro. Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Cleber Gonçalves Ferreira Jr. Você é de onde? Sou de Uberaba, Minas Gerais. Minas. Quanto ano você tem? Tenho 17 anos. Faz tempo que você está aqui na escolinha? Seis meses. Como é que você está se encontrando aqui? Está legal? Está, está bom. A adaptação foi rápida. É? Como é que você veio para cá? Como é que você ficou sabendo? Indicação. Indicação de um olheiro. Ah, tá. Um olheiro viu você jogando em algum lugar e trouxe você para cá? Isso. Isso. Escuta, e agora o que você espera aqui? Quais são os seus sonhos? Ah, meus sonhos são ir para um clube maior. É. E dar um futuro melhor para a minha família. É? Aham. E se tivesse assim um time que você sonhasse, eu hoje chegava o olheiro e falava, vou levar você para um time igual você quer ir. Ah, com certeza o Flamengo, né? O Flamengo também? Oxe, o Flamengo está concorrido aqui. Ótimo. Tá bom? Tá, obrigada. Muito obrigado. Oi, qual é o teu nome? Eduardo, Rabilo. Quantos anos você tem? Dezenove. Você vem de onde? Salvador, Bahia. Puxa, está vindo de longe, hein? Ah, então, eu jogava lá em Salvador, jogava, disputava o baiano, e aí vim para São Paulo, virei em Olímpia por meio de um cara que me viu lá e ele falou que o Brasileis era um bom clube, e eu vim fazer teste aqui, e eu estou há um ano aqui. Aí você foi aceito e começou a treinar? Isso, exatamente. Tá legal. Escuta aí, Edu, como é que é? É difícil? O que você está achando? É, 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 todo dia você tem que provar que você merece estar aqui, que chega muita gente cada semana para tirar o seu lugar. é difícil, mas para quem quer é uma vida boa. Quer dizer que toda semana chega outras pessoas, então você tem que provar que você é bom para poder ficar? Exatamente. Então você é bom, você faz um ano que você está aqui, né? Exatamente. Qual a sua posição? Eu faço lateral direito, volante e meia, as três, você joga nas três. Escuta aí, o que você quer da vida? Qual o teu sonho? Eu quero ser jogador profissional de futebol, eu quero estar no top, na elite, talvez ser o melhor do mundo. O melhor do mundo? Exato. Quem sabe então eu estou fazendo entrevista, poxa, né? Exatamente. Exatamente. Eu vou guardar bem essa entrevista aqui. Pode guardar. Daqui quantos anos, então, vou colocar... Então, o trabalho vai ser sempre constante, sempre duro e na hora que Deus abençoar, vai ser a hora dele. Vai ser a hora dele, é sempre a hora de Deus, né? Tem que confiar. É isso aí. Qual time você quer ir? Qual é o seu? Para ser o melhor do mundo ou onde você queria estar? Onde eu queria estar, acho que para ser o melhor do mundo, eu queria estar no Real Madrid, no maior time do mundo. Vão fazer votos que você chegue lá. No fé em Deus. Obrigada, viu? Nada. Tchau, tchau. Qual é o teu nome? Luiz Antônio. Você tá com a chuteira na mão aí? Tô, tá. Achei de barco. De onde você vem? Eu sou de Rosana, São Paulo. Em São Paulo. Em estado de São Paulo. Escuta, como é que você veio para aqui? Ah, eu fui indicado, aí trouxe aí, fiquei semanas de teste, aí acabei sendo aprovado. Quanto tempo faz você estar aqui? Tô, seis meses. Ah, seis meses? Uhum. E como é que é o seu dia assim? O que que você faz? Ah, é de manhã acordar, treino, tarde academia, aí depois da academia descanso. Tá. Só de segunda a sexta, sábado de vez em quando eu treino. Mas como tá tendo o jogo, aí ele tá pausando o treino de sábado, né? É só de segunda a sexta, de manhã treino, igual agora e a tarde academia. Escuta, e qual é o seu objetivo aqui? Ah, eu quero ser jogador, né? Meu maior sonho. E tô tentando aí, tô lutando, tô batalhando. Tá batalhando? Qual time você quer ir? Ah, o Corinthians, né? Coringão. Ah, Coringão, é isso aí. Tomara então que a gente se veja lá no Corinthians. Espero que dê certo. Salve, Corinthians. Tchau. Vamos lá, tchau, tchau. Ah, conta pra mim, como é que você veio para aqui? Então, o professor me chamou, o professor Leto, fazer uma avaliação. Eu fiquei algumas semanas de avaliação, daí fui aprovado e comecei a morar aqui. Quanto tempo faz você tá aqui? Ah, já faz oito meses. Você tá gostando? Tô, pô. Qual a sua posição? Eu sou zagueiro. E como é que tá aí o seu relacionamento com os outros garotos? Ah, graças a Deus tá tudo certo. A gente tá indo bem, tá indo bem no campeonato também. Por enquanto, a gente tá em primeiro na chave. E se Deus quiser, vamos classificar. Escuta, e tem muita competição entre vocês? Menino novo chegando todo dia. É. E matar um leão por dia pra garantir a posição. Pra garantir a posição. Isso. Qual o teu sonho? Ah, meu sonho é ser jogador profissional, jogar em um clube de maior expressão. E qual seria esse clube? Ah, um clube aí da Europa. Qual você quer ir, por exemplo? Um PSG, o Real Madrid é um sonho de qualquer um. Então tá bom, vamos torcer. Obrigado. Tchau. Nós encontramos aqui mais dois garotos. Eles não estão treinando hoje porque estão machucados. Mas, nós vamos conversar com eles. Qual o teu nome? Vitor. Vitor? De onde você é? Ribeirão Preto, São Paulo. Como é que aqui é o dia de vocês? Que hora que vocês começam o treino? A gente começa às nove e termina às onze. Tem todo dia? Tem, todo dia. Todo dia. E aí depois o que vocês fazem? Ah, depois a gente chega a tomar banho. Aí tem o almoço. É. Aí depois atrás tem mais treino, só que é dos mais velhos. Certo. Aí a gente vai assistir. É. Aí depois tem a janta. Aí depois nós descansamos. Fica no quarto. Fica o tempo todo aqui. Aham. Concentrado. Sim. Escuta, Vitor. Você está gostando de ficar aqui? Sim. Faz tempo que você está aqui? Desde janeiro. E qual o seu sonho? Ah. O que você quer alcançar aqui, estando aqui na Escolinha? Ser uma jogadora profissional. É? Mas, qual o time que você quer ir? Ah. Time grande, né? Se tivesse hoje a oportunidade de vir hoje. São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Corinthians, Palmeiras? É. O que você fez aí no pé? Está machucado? Aham. Torci o pé ali. Então agora está esperando melhorar. Aham. Tem que fazer giro agora. É. E você? De onde você é? De onde? Não? Não quer? Você está com vergonha? Não. Não gosto de falar desse negócio, não. É? Conta para mim dos seus sonhos, vai. O que você quer fazer? Meu sonho é ser jogador de futebol. Eu vou chegar mais perto, senão eu não vou escutar. Meu sonho é ser jogador de futebol, como qualquer um que está aqui, né? É. Nessa luta diária. É muito difícil? Ah, tem que correr atrás, né? Ter foco. Porque senão não chega, não. Vocês são aqui mais de 100, parece, né? São. Bastante, moleque. Tem muita competição entre vocês? Ah, tem, né? Sempre tem. Chega moleque de time grande, que foi dispensado, vem para cá. É. Um moleque bom, que nunca jogou em lugar nenhum, vem para cá fazer teste. E daí, o que vocês acham? Quantos daqui pode, desses 100, tipo, sair e fazer sucesso? Ah, uns 10, 11. Uns 10, 11 você acha que sai? É. Que é os que tem mais foco, mais, tipo, determinação no que é para a vida mesmo. Tá difícil para você? Tá. Tive uma notícia ruim esses dias. O que aconteceu? Vou ter que operar o joelho. Ih, coitada. O que aconteceu com o seu joelho? Deu ligamento, como é que fala, cruzado posterior. É? Aham. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Bom, mas tem tempo para recuperar então, 15 anos, lógico. 15 anos tem a maestrada toda pela frente. Fala aí. Tá bom? Tá, obrigado. Felicidades para você, que você consiga. Amém, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, mano. Tchau. Tchau, mano. Tchau, mano tuas. Tchau. Tchau. Tchau, mano, mano. Tepe, просila. Tchau. Tchau, mano, mano,icalícia-l Tchau,這anto de sättikas, com o segundo de dentro de la vivienda. contamos com o campo da bicicleta e um outro pequeno campo da calça lá em cima da esta strada se trova os seus alojamentos. De aqui salimos e vi vou mostrar onde está o campo principal. Aqueles estavam no campo secundário. Aqui são outros dois campos. Estamos chegando aos dois campos principais do resort. Aqui sopra temos este bello albergo de lusso, onde as pessoas vengam a fazer vacanze e lá embaixo se encontram os alojamentos dos ragazzi. Bom gente encontrei aqui os familiares de um dos garotos rapazes que estão aí. Quem é? Você estava contando para mim? Tudo bem gente? Tudo bom? Qual é o seu nome? Eu sou Raimundo. Eu sou o intermediário. Estou trazendo eles aqui para conhecer o CT. E é o Guilherme o atleta, o pai dele o seu Pedro e a dona Nail. São de Lençóis Paulista. São de Lençóis Paulista que vieram conhecer. Lençóis Paulista? Isso, Lençóis Paulista. Então ele já está dentro o Brasilis? Ele vai iniciar o período de treinamento agora à tarde. De manhã a gente vem mais para apresentar o CT para eles, para ele pegar o uniforme e familiarizando para quando chegar na hora do treino já estar bem mais calmo, porque querendo ou não é uma mudança de lugar. É lógico. Então ele sente um pouco. Então hoje é o primeiro dia? Hoje vai ser o primeiro dia. Está sendo o primeiro dia. Legal. Então vamos conversar aqui com a família. Como vão vocês? Tudo bom? Tudo bem. Qual o nome da senhora? Na Ilda. E o senhor? O pai e a mãe, né? Meu nome é Guilherme. Guilherme. Ô Guilherme, conta aí para mim. Como é que você está se sentindo aqui no primeiro dia? Ainda não começou mais. O que você espera? Estou ansioso. Estou ansioso. Baixa um pouquinho a máscara. Eu estou aqui a uma distância de segurança. Estou mais de um metro e meio. Pode falar daí. Eu estou ansioso. Você está ansioso para começar? Sim. Escuta, mas qual é o teu sonho? De jogador de futebol. Como todos os outros aqui, né? É. E você é um dia assim e você quer chegar onde? Ser o melhor do mundo. Oh, que legal. Então achamos o segundo melhor do mundo. É, o pessoal aqui sonha alto, mas tem que ser assim mesmo, né gente? A gente tem que entrar nas coisas para ganhar, não é mesmo? E a família? O senhor está sentindo como? Trazendo o seu filho no primeiro dia? Gostei daqui. Achei muito interessante. Dá para o senhor abaixar um pouquinho a máscara? Espera aí. Nós estamos longe um do outro. Não dá para falar. Pode falar. Gostei muito daqui. Achei bem interessante. É. Muito bom. Espero dar continuidade no trabalho do meu filho. Pois é, né? Que gosta muito do futebol também. Igual a nossa. É, né? A família. É muito bacana isso. A senhora, a mãe? Qual o nome da senhora? Nailda. Dona Nailda, a senhora está preocupada em deixar seu filho aqui? A gente sempre fica, né? A gente sempre fica, né? Ansiosa também, igual ele. É. Coração de mãe, né? A gente sempre fica um pouco apertado. Então, mas a senhora é o seu sonho, Dona Nailda? É, o sonho dele se torna o sonho nosso também. E se torna realidade, né? É. Pois é. Gente, muitas felicidades para vocês e espero que a gente daqui a uns anos, né? se encontre nos melhores do mundo. Tá bom? Na bola de ouro, quem sabe. Tá bom? Um abraço. Até mais. Vou mostrar essa maravilha também. Que isso aqui é uma maravilha da natureza. Tudo que a gente come aqui nos Carim é produzido aqui, ó. Uma maravilha. É tudo biológico. É. Né? Então. Não é, Oscar? Aqui é tudo biológico o que a gente come, né? Aqui é tudo... Não tem química nenhuma. Não tem agrotóxico. É o senhor que cuida aí, né? É. Olha que maravilha. O que que tem aqui? Tem de tudo. Tem alface, tem salada. Tem tudo. Tem tudo, né? Tudo um pouco. De tudo um pouco. Que maravilha. Qual é a verdura que tem aí? Tem alface, tem couve, tem espinafre, tem tomate. Qual o nome do senhor? É Lázaro. Faz tempo que o senhor trabalha aqui? É quatro meses. Quatro meses? Que legal. É quatro meses que nós viemos pra cá. Tá cuidando aí da comida maravilhosa que a gente come lá no restaurante? É isso aí. É isso aí. Obrigada pelo seu trabalho, seu lado. Obrigada. Tô indo aqui pro... Pro campo aqui, ó. Aqui tem um campo que eles... Estamos indo lá pro... Lá pro alojamento dos garotos. Lá pro alojamento dos garotos. Como vai? Tudo. Nós já tava conversando antes, né? Sim. Agora, ó. Vamos conversar melhor. O senhor tava me contando que o senhor conheceu o Oscar há 10 anos. Não, conheci o Oscar em 1998. Sim. Aí vim trabalhar com ele. Trabalhei com ele 10 anos. Sim. Aí depois eu saí e fui pro Rio. Trabalhei um ano no antigo Sendas, que agora é o Dax Rio. Sim. A segunda divisão dos profissionais. É. Aí depois eu, em 2010, fui pro Fortaleza. Trabalhei no profissional do Fortaleza como auxiliar técnico do Zé Teodoro. Sim. Aí lá a gente foi arquiteto campeão cearense. Saindo de lá eu vim pro Guarani. Trabalhei dois anos na base do Guarani, no Sub-17 e no Sub-20. Sim. Depois do Guarani fui pro São Paulo. Trabalhei dois anos no São Paulo, no Sub-16. Sim. E em seguida fui pro Barbarense, União Barbarense, um profissional na segunda divisão, na Série A2 do Paulista. E voltei. Já faz... voltei em 2016 pra cá. Tô desde 2016 aqui desenvolvendo um projeto junto com o Matheus, que é o filho do Oscar, que é o presidente. Sim. Estamos desenvolvendo esse trabalho agora aqui com a base, Sub-15, Sub-17, Sub-20. É. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Um treinador pro Sub-15, né? Que é o Leto. Certo. E eu estou nesse momento com o Sub-17, com o Sub-20, acumulando funções. Sim. A gente pretende trazer um treinador pro Sub-17 ou Sub-20 no ano seguinte, em 2022. E eu fico com a coordenação técnica também do trabalho. Nós conversamos com alguns garotos hoje, já de manhã, e é muito bacana esse trabalho de vocês, né? Inclusive, nós vamos chamar esse documentário aqui de Fábrica de Sonhos. Porque, realmente, todos eles têm uma história, todos eles têm, né? Sim. Um sonho na vida, que é um sonho em comum. É ser um jogador de futebol famoso, né? Sim. O senhor, como é que vê hoje em dia essa Fábrica de Sonhos aqui? Como é que está? Temos muitos talentos? Temos. Inclusive, você foi muito bem. Eu já, em alguns momentos, eu já comentei sobre isso. Que aqui, a gente abre a porta pro Brasil todo pra realizar o sonho de, no mínimo, ter uma avaliação, né? Que, normalmente, não é tão fácil ter uma avaliação no São Paulo, no Corinthians, né? É difícil, é difícil, é. Se tá lá dentro. É. Não é pra todos, né? Sim. Os observadores acabam escolhendo alguns. É. E alguns poucos têm essa oportunidade de fazer a avaliação lá. E aqui, a gente abre essa possibilidade pra todos, pra todo o Brasil, né? Então, toda semana, a gente tem um grupo de avaliação. E temos bons jogadores, temos revelado alguns jogadores de alguns clubes, né? Tipo 17, 15, que estão no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, né? Temos no Cruzeiro. Então, tá espalhado aí, por aí fora, já temos alguns meninos, né? E aqui, o Lucas Leiva, que é o mais famoso deles todos. É sim, é. Passou por aqui. Poxa. É, pois é, o Lucas Leiva que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, sabe? Eu vim lá da Itália, num voo, e ele veio sentado do meu lado. Então, ele foi meu jogador aqui no Sub-15 e no Sub-17. Depois ele foi pro Grêmio. Então, agora, isso aí é muito bacana. A gente conversou com cada um e todos eles têm esse sonho em comum. Quem quer ajudar a família, quem quer ser famoso. Tem até um que me disse que ele vai ser o mais famoso do mundo. E a gente espera que isso realmente se realize. Os garotos aí estão realmente com muita vontade. É, com certeza. Acho que o sonho tem que... Já que vai sonhar, que sonhe alto, né? Que sonhe alto. Sonhar muito pequeno também não vai... A gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu sempre disse que a gente tem que sonhar com o céu pra pelo menos conquistar a terra, né? Isso aí. Então, é isso. Eu faço votos que vocês tenham sempre cada vez mais vitórias. Obrigado. Agradeço muito pela presença de vocês, pela conversa, pelo bate-papo. Sempre estamos à disposição aqui. Amanhã tem treino de novo, né? Amanhã tem treino novamente. Então, nós estaremos lá de manhã que horas? Nove horas? Partido às nove. Então, tá bom. Muito obrigada, Sr. Juarez. Um abraço. Um abraço pro senhor. Tudo de bom. Chegamos aqui, empreendamento do Brasil e Futebol Clube. Os garotos estão aqui, recebendo as orientações dos técnicos vareles. Vem do cabeceio e aí vem o frontal aqui. Tá? Beleza? Beleza o movimento. Comece, João? Beleza, Davi? Comece, João? Nós estamos aqui agora com os goleiros. Primeiro estímulo. Boa. Vai. Primeiro estímulo. Boa. Ah, tá. Sim. Vai. Boa. Vai. Isso. Vai. Vai. Boa. Boa. Boa, João. Vai. Boa. 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 Joalim. Temos aqui o treinamento dos rapazes do Brasil do Futebol Clube. Eu e o técnico Joalim Estadano as orientações dele para as futuras estrelas de futebol. Ó, nego, que abre o dia 12? Vai. Boa. Aí, ó, ali, ó. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vai com ele. Vai com ele. Sobe. Isso. Taca a bola. Taca a bola. Oi. Tudo bom? Pedro. Pedro, fala aqui um pouquinho com a gente. Estou fazendo aqui um documentário. Mostrando o pessoal aí do Brasilis. De onde você vem? Eu venho da Bahia. Ah, da Bahia. Que legal. Bem longe, hein? Vem de longe. Vem em busca do sonho. Se Deus quiser vai dar certo. Vai dar certo, né? Como todos vocês vêm aqui em busca de um sonho. Sim. Quais as dificuldades que você está achando aqui, Pedro? Dificuldade eu tenho aqui faz dois anos. Sempre foi a saudade da família, né? A saudade de casa. É. A convivência aqui. Mas é tranquilo. É. Com o tempo vai passando. Então já está uma coisa meio que natural. Então é aquela saudade que é saudável. E as alegrias? A alegria é que está jogando, que está correndo atrás do sonho. É todo dia, né? É a alegria. Todo dia de poder estar aqui. Graças a Deus. Você é bom então. Você é dois anos que está aqui. É. Tem bastante tempo aqui. Graças a Deus. Você já teve alguma assim, alguma oferta de algum time ou ainda está? Ainda não. Ainda não. Estou aqui. Eu cheguei aqui com 14 para 15 anos. É. E ainda estou na luta. Eu joguei meu primeiro campeonato recentemente. Foi mês passado. Foi meu primeiro campeonato aqui. Tá. Aí estamos na luta. Mas se Deus quiser vai dar certo. E o sonho qual é? O sonho é ser jogador. Da onde? Da... Seleção Brasileira. Ah, falou. Barcelona. Beijo. Tchau, Tau. Ó, eu jogo. Pega, pô. Pega, pega. Boa. Eu jogo. Desistarão, Fabrício. Boa, Martão. Tem. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo ainda. Vai lá. Vai lá. Mexe comigo. Toma, negra. Bora, 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 bora. Deu de novo. Deu. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, vai. Vem, vem, vem. Tem que fazer. Tem que fazer. Vai, vai, vai. Ah, solta a sua! trabalha, trabalha! Aí! Novo, meu, morreu. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Sai, sai. Tua, cara. Toque. Vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui é meu, aqui é meu. Vai, Fabrício. Aqui tem o hotel, onde ficam os hóspedes, essa mata belíssima aqui atrás e três campos de futebol. Os campos principais. Isto é com esta floresta belíssima, brasiliana, dentro da montanha. Este é o alojamento dos meninos, aqui tem o refeitório, tem alguns comendo. Estão em pausa agora, tá? Aqui atletas negociados em 2019, tá vendo? Todos os ordenadores que eles colocaram pra jogar, né? Nos times profissionais. Aqui, ó. Os que foram formados aqui, que saíram daqui, ó, Lucas Leiva, tá dedicado. Nós temos aqui alguns dos atletas que foram uscitos aqui da Brasile, que são tantos, com todas as equipas brasileiras. São as equipas brasileiras, aqui, ó, desde o ano, desde o ano, em Itália, conhecido a Lazio, Lucas Leiva, é uscido aqui, é iniciado aqui. É... São tantos. São tantos. São tantos, né? São tantos, né? São tantos, né? São tantos. 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 Nós temos aqui a décima de secretaria, temos aqui um pouco de copa, é... trovado com esta bela. A décima do que o senhor é que tem prêmio, é com isto. Viu, senhor? O que é essa copa aqui? O que eles ganharam com este troféu? É uma copa regional, sub-17. É. Tudo bom ou qual o seu nome? É João. João, você aqui é da secretaria, né? Sou supervisor da secretaria. Legal. Então conta pra mim, ó, o que foi que eles ganharam aqui? Isso foi um troféu que a equipe sub-17 ganhou no torneio regional, é... do Circuito das Águas e do Sul de Minas. Sim. Fomos campeões da... chamado Futuros Craques. Ah, bom. E aquele troféu é da Federação Paulista, um dos principais que nós temos, que é o principal. fomos campeões do sub-17 do Campeonato Paulista. Bacana. Sub-17. Legal. Em 2016. Vamos ver aí, ó. Aqui, ó, a foto dos caras aí em cima. Tá bom, vamos continuar visitando então. Obrigada. Fique à vontade. Tchau. Sub-17. aqui são os filhos, são os filhos, o senhor cuóco, eles estão fazendo uma merenda, são também os filhos mais pequenos, ok? Bem, como você vê aqui, uma estrutura muito boa, a bandeira do Brasil, são dois ou três piais de todas as estadas, são diversos apartamentos, onde os filhos ficam aqui para dormir, e estão concentrados aqui para esse trabalho. Aqui é esse lindo albergo, que agora entriamos e vamos ver, é uma parte da estrutura que se construiu Oscar, essa é a parte dos turistas, aqui temos um auditorio grosso e bello, uma parte das estadas, e agora entriamos, vamos ver, aqui é um restaurante, hoje se não quer muito bem, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Olha aqui, a piscina, os cantos da calça Estou aqui com a senhora Daniel Ela é mãe de um garoto que está aqui E ela é americana Ela estava contando para mim que ela veio para cá Trouxe o filho dela O filho dela tem 17 anos E ela vai ficar aqui mais ou menos uns 30 dias no Brasil E ela estava conversando comigo, falando que está difícil para ela Ela chegou dos Estados Unidos agora há pouco tempo Ela veio dos câncer E ela está contando que está com muita saudade de casa Saudade dos filhos, do marido, do cachorro dela Ela está até um pouco emocionada Falando que é a primeira vez que ela sai dos Estados Unidos E ela chegou aqui E veio trazer o filho dela para fazer um sonho Para completar o sonho Eu vim aqui na escola de futebol Então agora eu vou perguntar para ela Como ela está se sentindo nesse momento Eu digo para nossos amigos A sua história A história que você me diz primeiro Ok? Como você veio aqui E agora O que você acha agora? Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Para estar no Brasil Muito obrigada Muito obrigada Para a hospitalidade E o espírito do Brasil Muito obrigada Muito obrigada Para ter feito amigos Ok Muito obrigada E eu espero que seu filho Se tornou um famoso, famoso, famoso jogador Ok? Muito obrigada Muito obrigada Meu filho Se não fosse para meu filho Eu não estaria aqui Então Eu pedo para ele Segura Eu pedo para ele 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 Claro Claro É o mesmo Trabalho Aqui Eu falo com você Muitas coisas Hoje É o mesmo O que você diz para mim Hoje Você sabe? Sim As outras famílias As outras mamães Sim Eu Eu Penso que meu filho Micah E o nome é da Bíblia Bíblia É um nome Bíblia 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 Eu acho que Mica Eu acho que Mica Todos os filhos São muito Amor E favorecidos Mas Eu também Eu acredito As chances São muito pequenas Que Micah Um Americano Teria A oportunidade De jogar no Brasil E eu acho que Micah Deserves De jogar aqui E de aprender aqui A maneira Brasileira E eu acho que Deus Ele vai Bíblia Ele vai Ah, claro Se é Se é Se é Se é Se é Se ele vai fazer Muito bem aqui Ah, não, não Ele vai fazer muito bem Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai E É um É um É um É um É um É um Um Que nós estamos falando De noite Ok Obrigada Muito Obrigada 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 Eu estou aqui com o Michael Que ele é o filho da Dania Que a gente entrevistou outro dia E hoje ele vai contar pra gente A experiência dele aqui no No Brasilis Futebol Clube Hello Michael Hello Hello, how are you? Pretty good Ok How old are you Michael? I'm 17 I'm 17 Uh You are happy Yeah To stay here Yeah, very Yes How are your experience here Michael? It's really good It's really good It's difficult for you to To leave in the USA To come in Brazil A little bit But being here makes it a little better It's very different, no? Yeah 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 How use your position? I'm a midfielder Michael What are the difficulties you found here? A lot of people don't speak English English So a lot of times you just have to be really understanding And use your hands or gestures something to understand Or you can always use a translator But if you don't have that you just gotta try your best to understand Ok Ok Do you expect to have a career in soccer? Yes, I would love to If it's meant for me, it'll happen Why did you have the idea to come in here? I did a camp back in the United States that was led by one of the coaches here And the soccer there, his coaching style was really good And he invited me over and I took that opportunity In the United States, the soccer is not very popular Yeah How do you have the idea, the inspiration for the players here? Yeah, I know soccer Ok Soccer is a really big thing here And I think it's a lot more developed here than in the United States Yes And I see here when I play, there's very good people here And it'll make me a lot better player Ok All of soccer All of soccer is the best player for you? It'll probably be N'Golo Kante, on Chelsea Ok Good luck, Michael Thank you In your career Thank you Thank you I've got a bit of ... Now, two to one Take a break No, two to one No, two to one Take a break Take a break Go away poio Take a break 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 Amém. 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 Bom, aqui o final do jogo. O Brasíris ganhou o jogo contra o Mourinho e o Mourinho, o 2 a 1. Amém. Muita festa aqui no Mouscarim. Tem torcida para toda parte aqui. Está lá para cima. Agora para a foto da Vitória. O pessoal da torcida, as parentes, estão tudo aqui por lá de fora. Porque hoje é um jogo sem público. O pessoal está ali, mas tem um monte de gente lá de fora aqui. Tocênico Mourinho. E aqui, por acaso, encontramos o símbolo dos Karim. Um lindíssimo pavão. Enquanto os hóspedes do hotel se relaxam aqui e aproveitam a piscina, nós estamos aguardando o próximo jogo. O próximo jogo. Aqui, olha. Onde é exclusivo aqui o pessoal da filha da centralista. Estão aguardando aqui para começar o segundo jogo. E aí, olha. Aqui. Aqui. Os coentinos já entraram. Agora nós estamos no sub-17. Com as notas do hino brasileiro. Os garotos aqui do Brasília. Todos assistindo. E... Vamos ver como é que vai ser esse jogo agora. Estamos aqui. Como vocês podem ver. O lugar é lindo, né? Então vamos lá. Vamos assistir. Vamos ver como é que vai ser esse jogo agora. O papel inicial aqui do jogo. Vamos ver. Nas ilhas e longe. Primeiro tempo. стваque v atacado, Sandro Árvaremos. Vai Aplausos. Vai Hospita! Toque é o Errado! Quando! Da income! Não passa pra esta Marição! Da mac... этis. Nós estamos aqui durante o jogo do Subi 17 O Brasilis do Mogi e agora eu encontrei aqui a mãe do goleiro do Brasilis Vou conversar com ela aqui rapidinho Oi, bom dia! Bom dia! Qual o nome da senhora? Fernanda! Dona Fernanda, é só vim ver seu filho? Vim ver meu filho e o time todo, né? Qual a posição dele? Ele é o goleiro Ah, como ele se chama? Matheus Quantos anos ele tem? 17 17 anos, estamos aí na torcida, então? Com certeza! O que a senhora tem como sonho para o seu filho? A realização dele Que é seguir no futebol Ou profissional ou até estudando fora Uma faculdade com bolsa É o que ele sempre quis E o que ele quer da vida também? É, ele quer ou seguir na profissão realmente do futebol Ou fazer uma faculdade Mas com uma bolsa Com uma bolsa Com uma bolsa jogando Porque é o que ele gosta O esporte é a vida dele, né? Sempre foi, então... E qual é o time que ele tem o sonho de ser contratado? Na verdade, ele torce para o São Paulo, né? Mas o sonho dele é ir para fora Ou jogar fora ou estudar fora Então vamos continuar na torcida aqui, né? Sem dúvida, com certeza Como é que o seu filho veio para cá? Como é que ele teve a oportunidade? Ele veio pela indicação do Thiago Cruz Filho do Milton Cruz Que eles têm o segredo dos jogadores Eles têm aquele programa, aquele site Eles são espetaculares E ele que indicou o Matheus O Matheus veio, fez a avaliação e já ficou Quanto tempo faz que ele está aqui? Faz uns quatro meses Antes ele jogava no Jabaquara de Santos Certo E agora ele está aqui E agora ele veio para cá Quatro meses está aprovando o valor, então, né? Com certeza Com certeza Imagina Como o nosso canal é muito seguido lá na Itália A senhora estava me contando que o seu filho está tirando a cidadania É, na verdade nós estamos aguardando a próxima portaria Que agora aparece dia 25 para ver se eles liberam, né? Os brasileiros lá Porque a documentação dele já está toda com o advogado Para tirar o passaporte dele, a cidadania dele É uma porta de entrada para a Europa Sem dúvida Sem dúvida Então boa sorte para ele, hein? Obrigada mais uma vez Caramba São Paulo E a senhora está hospedada aqui ou vem em todos os jogos? Todos os jogos nós vamos É, para acompanhar, né? Exato, exatamente Legal São Paulo, quantos quilômetros daqui? Está uns 210 quilômetros Então, mamãe, 210 quilômetros toda vez, né? Muito bacana Exatamente A família é fundamental, né? Isso é muito importante também, sem dúvida Qual a altura do Matheus? O Matheus está com 1,90 Goleiro do Brasileis Goleiro do Brasileis Goleiro do Brasileis Não pode passar a bola, caralho! Sobe! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eu quero fazer minhas contas! O meu filho mais velho, que ele tá comendo cinco, jogava pra mim. Vai falar! Ele era goleiro também, inclusive o Matheus se inspirou nele, né? E ele tá agora? Só que ele não teve altura o suficiente. Mas ele foi... Olha o Matheusinha Sá! Goleiro do Brasil! Aaaaaah! 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 Aaaaaaaaaaa! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eu sei se o que eles colando ou se eles landed em hughosän que eles colanderiam que eles concor loanaram no Angusco, Thank you so much! drime para mim... Final do jogo, resultado de 3 a 1 para o Brasílias contra o Mogi Minim. Estão aqui, os parentes, os familiares, a mãe do goleiro, o Matheus, a mãe do Michael, o garoto americano que está aqui também, a torcida que está lá embaixo na piscina, torcendo, é isso aí. Jogaram muito bem, fizeram 3 a 1 contra o Mogi Minim, sub-17. Resultado positivo para o Brasílias, ganhou de 3 a 1 em cima do Mogi Minim. Comemoração aqui dos rapazes, sub-17. Foto do time, olha lá, o pessoal me olhando aqui, aqui atrás de mim, lá na China, tem muita gente assistindo. E é isso aí, festa do pessoal. Classificado! 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 É isso aí, hein? Classificado! Classificado! Ótimo resultado para o Brasílias. E aqui, resultado positivo para o Brasílias, 3 a 1 em cima do Mogi Minim, classificado. Aqui, momento de recolhimento, uma oração, os garotos, os rapazes aqui do sub-17 do Brasílias. Que tudo que a gente faz na vida, a gente recebe a comunidade de Deus, não pode esquecer disso. Tudo vem dEle, tudo vem e tudo vai para Ele. O momento de oração do Pai Nosso, Ave Maria, o caroto aqui dos rapazes do Clube Brasílias. Sub-17, comemoração na classificação. Eu estou aqui com o Matheus Bernardi, ele é o presidente do Brasílias Futebol Clube e é filho do Oscar, não é? Isso. Prazer. Tudo bom? Prazer, boa tarde. Boa tarde. Tudo certo. Olha, o pessoal que segue a gente, que é o pessoal que é no Brasil e lá na Itália, muita gente que gosta de futebol, é muito bacana a história de vocês, assim como eu conversei com o seu pai. Vou falar pra você que, por exemplo, esse documentário a gente vai chamar a fábrica dos sonhos, porque a gente percebeu que aqui todos os garotos, né, tem uma história, uma história de vida, uma história, alguns de sacrifício, né, outros de dificuldades. E é muito bacana o que vocês têm feito aqui, de dar oportunidade, né, pra muitos rapazes e garotos serem descobertos. Matheus, você como presidente, qual é as maiores dificuldades que você encontra? É, as dificuldades é, acho que a principal é comandar eles ali, né, dentro do alojamento, botando ordem, coisas de escola que tem alguns meninos que não vão tão bem ou aprontam na escola. Ah, esses probleminhos, assim, de adolescente mesmo. Ah, um pouquinho de disciplina, então? É, disciplina. Disciplina. Mas eles todos estudam, os que estão aqui? É uma regra de vocês, não? Não, não só nossa, né, do Brasil inteiro, do Ministério Público. Se não estiver estudando, eles não conseguem ser inscritos no campeonato. Ah, muito bem. É uma obrigação e a gente zela por isso também. Certo. E uma coisa que eu fiquei pensando, porque, lógico que os sonhos deles, com as entrevistas que eu fiz e a gente conversou, a gente pergunta qual é o teu sonho e eles falam que é, lógico, ser um jogador famoso. Quem é que dá, por exemplo, a notícia que a pessoa não está no nível que vocês esperam que vai ser dispensado? São os treinadores mesmo. Eles são avaliados, normalmente, de segunda a sexta. É. E na sexta a gente passa uma resposta para eles. Certo. É, positiva ou negativa. Ou a gente pede para repetir a semana, entendeu? Claro. Duas semanas, em alguns casos até três. Mas aí, mas nesse ano, né, porque não estava tendo escola. Agora, com as voltas às aulas, é, acho que duas semanas a gente já decide a vida do menino. Mas é difícil fazer isso para vocês? Ah, eu particularmente não gosto de estar perto, porque eu fico chateado pelo menino, você vê, foi não aprovada a tristeza, um pouco de frustração. É verdade. Mas a gente sabe que é do esporte e a gente tem que fazer nossas escolhas e não tem como aprovar todo mundo, né? Lógico. E vem muitos meninos aqui, então a gente tem que fazer uma escolha, né? Eu perguntei para você das dificuldades e agora as suas maiores satisfações. A minha maior satisfação é quando um menino sai daqui com um time grande, né? Com o Flamengo, com o São Paulo, com o Palmeiras, enfim, entre outros grandes clubes do Brasil. Minha maior satisfação é ver a evolução deles, né? E seguindo carreira, daqui a alguns anos estar em algum time profissional e quem sabe até na seleção brasileira, né? Nunca se sabe. Você também já jogou futebol, né? Joguei. Onde vocês têm? Eu tive um pouco no São Paulo, na Ponte Preta. Joguei aqui também no Brasil, no profissional. E também tive na Itália, no time da Série C. Sim. Só que eu me lesionava muito e resolvi parar. Aham. E o que você acha de diferença aqui do futebol brasileiro, do futebol europeu? Eu acho bastante, assim, principalmente taticamente, ou mental. Aqui tem mais aquele talento do um contra um, na Itália, na Europa, né? Na Europa. Eu acho diferente, assim, o sistema. Eles priorizam mais um, dois toques, assim, na bola. Aqui também tem isso, mas o brasileiro tem aquele improviso, né? Tem o jeitinho brasileiro sempre, né? Pra tudo. Matheus, e o... Pelo menos na experiência que eu tive, eu jogava um pouco no San Marino, no caute. Eles são mais físicos, né? Força física. Também. Também, né? É. Sim. A gente aqui é mais talento, né? No Brasil, é mais... É. Acredito que sim. Aqui, olha, nós fizemos, assim, uma projeção. Falando pros meninos, né? Quantos... Quantos... Eles são mais ou menos um cem, por aí, né? Que estão aqui. Aí eu perguntei pra um desses cem. Quantos você acha que vão fazer sucesso? Aí ele... Os garotos responderam pra mim, ah, uns dez. Você... O que você acha, realisticamente, agora pensando... Quantos têm... Bom, é uma pergunta difícil que eu vou fazer. Se quiser, você pode até não responder. Mas quantos têm possibilidade de... A gente sabe que é difícil, né? É. Mas uma projeção de dez por cento, pode ser que seja dez, mas... É difícil falar isso, né? É difícil falar, né? Porque podem virar vinte, mas podem virar nenhum. Mas eu acredito que pelo menos uns dez. Eu acredito que sim. É, né? A gente torce pra isso, né? Torce pra isso. Matheus, muito obrigada, viu? A gente vai... Como eu falei pro seu pai, vou falar pra você também. Dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Que é um trabalho espetacular. Realmente, dando oportunidade aí pra tantos garotos que se não viessem aqui, não iam conseguir nem, né? Chegar perto de certas situações, né? De conhecer um olheiro, de conhecer um grande time. Então, parabéns pra vocês. E se você quiser falar alguma outra coisa pra finalizar? Não, eu que agradeço. Mandar um abraço a todos. Da Itália, né? É, vai sair na Itália também. Esse canal, ele é bem seguido lá na Itália. Ah, legal. Eu também tenho descendência italiana, né? Então, é um país que eu gosto muito, torço. Mandar um abraço a todos. E quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, é... Só seguir o Instagram lá, que é Brasilis Futebol Clube. Inclusive, a gente tem um jogo importante no sábado, que se ganhar, vai classificar pra segunda fase do Sub-15 e Sub-17, no Paulista. Ah, legal. E contra quem é o jogo? É contra o Mojimirim. Mojimirim. Até mais. Até mais. Tchau. Nós estamos aqui agora na sala das recordações. Então, aí, a camiseta da seleção. Né? Olha aqui. De que ano é essa foto aqui, Matheus? Você sabe? Seu pai na seleção, que ano? Acho que deve ser oitenta e dois, né? Oitenta e dois? É. Vamos lá. Olha aqui. Copa de setenta e oito. Vou passar pra cá. A gente tem aqui uma... Uma bela sala com, né? Troféis, lembranças. Tá vendo? As bolas. Mais camisetas. Vamos passar pra cá. Vamos dar pra cá um pouquinho. É muita recordação, né? É. Olha aí. Aqui também foi sede, né? Olha aqui. Bom, nós, então, estamos aqui com muita satisfação, conversando com o Oscar, o nosso grande campeão da seleção brasileira. E foi muito bacana, viu, Oscar? Essa surpresa que eu tive quando eu conheci o seu hotel. E nós viemos aqui pra fazer turismo, mas depois começamos a perceber que existem outras coisas por trás, né? Percebi que aqui é realmente, é como eu vou chamar esse documentário, que é a fábrica dos sonhos. Porque realmente é assim. Eu comecei a ver os garotos passarem aí, a observar o movimento e tudo. E a conhecer as histórias deles e realmente é uma coisa muito bacana, muito bonita o que você construiu aqui. Além, né, de você ter feito essa estrutura, um hotel de turismo maravilhoso, que nós já ficamos aqui várias vezes, a gente gosta muito, mas também o que você construiu por trás dessa estrutura, que é um time. Explica pra mim exatamente o que é. É uma escola, é um time, o que é? Bem, aqui onde nós estamos, como eu já falei anteriormente, era a fazenda dos meus avós. Certo. Então, eu recebi de herança e acabei construindo aqui aquilo que eu imaginava, pensava, quando eu parasse de jogar. Então, nas minhas andanças pelo futebol no mundo, eu fui jogar e depois fui treinador no Japão. E lá, eu ficava num local muito parecido com o que nós estamos agora. Certo. Então, eu acabei despertando interesse, a ideia de fazer nesse espaço que eu tinha aqui, alguma coisa mais ou menos parecida. Isso é uma parte de hotelaria. E depois surgiu a ideia de nós termos um clube junto do mesmo espaço, porque nós tínhamos alguns campos de futebol, aumentamos alguns campos para aguentar o revezamento e estar sempre com o gramado bom. Então, o que nós fizemos? Nós criamos, porque antes aqui nós tínhamos a estrutura toda, mas muitos jogadores que passaram aqui foram muito ingratos com a gente. Eles saíram daqui, foram embora, viraram estrelas internacionais para a seleção e, vamos dizer, nós aqui não ganhamos um tostão. Nós criamos eles aqui, ficaram aqui dois, três anos e puxaram o carro, né? Então, o que aconteceu? Para nós termos mais segurança nessa parte jurídica de formação de atletas, nós criamos um clube, que é o primeiro clube e empresa do Brasil. Sendo assim, os jogadores registrados aqui, eles têm a proteção da lei que nos dá a garantia de ter o percentual do passe e ele pode ser transferido, pode ser vendido e o clube ser beneficiado. Compromisso com vocês. Justamente, com o clube, né? O que é justo também, né? Se começaram aqui, desfrutaram daqui, é justo que eles continuam, é lógico, isso aí. Não, oportunidade eles vão sempre ter, porque aqui, na verdade, é isso mesmo. Aqui é um clube que tem o profissional, mas o interesse maior não é o profissional, é assim, é a formação de atleta. É um clube para dar oportunidade para os garotos se tornarem famosos, tornarem jogadores que possam viver a sua vida, do que ganham no esporte e tal. Então, criamos um clube para isso e aqui passaram muitos jogadores, aqui passam e a gente tem uma estrutura boa para isso. E muitos meninos saem daqui, vão para o exterior, vão para os times grandes do Brasil e é só trabalho mesmo, né? Trabalham mais na parte do sub. Tem a escolinha também, você perguntou, nós temos a escolinha que é até 12 anos, até 13 anos. Então, eles treinam aqui e acabando o treino vão para casa, porque o clube só pode hospedar meninos a partir dos 14 anos de idade. Isso é uma lei brasileira que não permite que menores de 14 anos abandonem a sua família e venham viver aqui sozinhos. A partir dos 14 anos, eles podem ser, se o clube achar conveniente, achar que ele tem condições, tem futuro para investir, o clube convida eles para ficarem aqui, né? Eles vão e vêm para morar aqui e estudar. Não pode também ficar aqui sem estudo. Entendi. É uma lei também brasileira, principalmente São Paulo, é rígida. Se não estiver estudando, não disputa o campeonato paulista. Não, nem paga o registro dele. Então, assim, é uma coisa muito bem caseada, né? E a gente dá oportunidade para os meninos do Brasil todo. Pode ser filho de papai, pode ser pobre, pode ter qualquer religião, de qualquer cor. Nós aceitamos todos os meninos e tratamos todos, sabe? É sem critério nenhum de... Todos são bem-vindos aqui, entendeu? Vocês hoje em dia, então, vocês são um time? Um time de futebol? Nós somos um time que pertencemos, filiados à Federação Paulista de Futebol. Certo. Como todos os demais clubes grandes do Brasil. O nome do time, você pode citar para a gente? Nós estamos numa categoria inferior. Nós podemos chegar também, junto com São Paulo, Coríntia, mas ainda não estamos com essa ideia. Porque é um gasto muito grande, entendeu? E a gente não pode gastar o dinheiro da família. Porque se você não subir ou não ganhar nada, você gastou o dinheiro e não volta mais. Então, tem que ter primeiro um patrocínio, alguma coisa, que você não tire do bolso e desapareça. Tem que ter muito cuidado. Mas vocês estão em algum campeonato agora? Estamos em campeonato paulista. Paulista. É. O sub-15 está bem, está em primeiro lugar. Certo. E joga aos sábados. Sim. E o sub-17 também está bem. Os dois estão para classificar para a próxima fase. Certo. E o nome do clube é Brasilis Futebol Clube. Brasilis Futebol Clube. Eu estou perguntando bem detalhado, porque os nossos amigos que estão vendo, principalmente esses que nos seguem lá na Itália, eles não conhecem todos esses detalhes. Na verdade, é Brasilis Futebol Clube ilimitada, porque é clube e empresa. É uma empresa. Pois é. É a nossa fábrica de sonhos, realmente. Eu já tive hoje a oportunidade de conversar com alguns rapazes, com alguns garotos. E atrás deles, nós temos histórias maravilhosas. Cada um com a sua história de vida. É, justamente. Cada um com a sua história. O que você, lá no 78, né, quando você começou com a seleção brasileira, você um dia já tinha imaginado de ser uma pessoa que criava oportunidades para novos talentos? Não. Não, porque na época que eu comecei, eu comecei aqui em Campinas, na Ponte Preta de Campinas. Tá. Então, na verdade, eu pensava como eles também. É ter o sonho em querer jogar. Jogar. É. Aí depois que você termina a sua carreira, aí você, lógico, você vai ver o que você vai fazer depois, né? Desenvolve. Eu, eu acabei que terminei a minha carreira no Japão e ainda quando eu jogava, o clube me convidou para eu encerrar a carreira e me tornar treinador do clube que eu jogava. Bacana. Então, foi assim, uma coisa muito fácil, né? Eu só tirei a chuteira do pé e botei o apito na boca, ficou mais fácil. E você ficou quanto tempo? Quatro anos no Japão, é isso? Fiquei seis anos. Como treinador? Treinador, quatro anos, mas dois anos de jogador, quase seis anos, né? Pois é. E os japoneses têm verdadeira adoração, né, pelos esportistas brasileiros em todos os campos, né? É, lá no Japão, praticamente, os brasileiros é que, assim, que levantou o esporte. O esporte, né, o futebol. Aqui no Brasil, quando o jogador de futebol era ruim, né, os brasileiros chamavam os jogadores ruins de que eram japoneses, ou seja, eram tudo iguais, né, entendeu? Mas isso aí já não existe mais, os japoneses já aprendem bem, né, e já estão se classificando várias vezes para a Copa do Mundo, entendeu? E tem muitos jogadores japoneses hoje jogando no exterior, na Europa. É, é verdade. Então, sinal que eles aprenderam a lição, né? Estão em um bom nível. Qual é a diferença do futebol, de quando você começou na seleção brasileira, para o futebol de hoje? Você vê alguma diferença? Bugou um pouco, sim, sabe? Eu acho que na época que eu jogava, o futebol era mais técnico. Eu tinha, estava iniciando também essa revolução, parte física, entendeu? Mas eram jogadores mais técnicos, jogavam assim, mais bonito, mais classe, entendeu? Eu acho que esse futebol que eu joguei, ele foi até os anos 90, até 2002, por aí mais ou menos, na geração do Ronaldo, do Ronaldinho, de Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Bebeto, Romário, entendeu? Até essa geração aí, continuou. Agora, eu creio que o futebol mudou bastante. Evoluiu mais a parte física, mais a marcação, mais o, assim, os clubes preocupando mais em não deixar o adversário jogar, do que praticamente você expor o seu futebol. Então, o Brasil tem bons jogadores, tem muitos talentos, lógico que tem. Continua tendo futebol bonito ainda, lógico, competitivo, mas é um pouco diferente da nossa, dessa geração que eu disse até a Copa de 2002, por exemplo. Pois é, por falar nisso, você foi sede também aqui do time, né, da Copa do Mundo. É, durante a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, nós hospedamos aqui a Costa do Marfim. Ficou quase um mês aqui treinando, eles saíam para jogar e retornavam para cá novamente. Bom, para terminar, hoje eu vi mais ou menos, quantos são, 100 garotos mais ou menos? Tem bastante, né? É, depende da semana, porque tem muitos meninos que vêm para testes, para avaliação. Então, eles vêm aqui e ficam de segunda a sexta, para serem avaliados pela comissão técnica, se retornam ou se... Ou se evoluam. Às vezes, algum, não treinam bem a semana, não passam no teste, talvez, depois você vê que ele passou em outro clube, é uma coisa normal, né? Porque muitos ficam assim, muitas, às vezes, ficam tímidos, pegam meninos diferentes de outros lugares, já mais maduros, já mais experientes, já estão aqui há algum tempo, já dão dura nos meninos, eles ficam meio acanhados, né? Então, depende de cada um, mas é assim. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque nós já fizemos uma projeção com eles já. Eles falaram que são mais ou menos 100, e entre eles, na ideia deles, 10 daqui, desse período agora, vão ser famosos. O que você acha dessa ideia deles? Eu acho que é um pouco exagerado, entendeu? É, não, os meninos estão com eles, acham que os 10 daí vão disputar, vão seguir. Não, eu acho que tomara que saia. Os que já estão jogando, os que já estão aqui, já foram escolhidos, já foram aprovados, eu creio que sim, entendeu? Agora, os que vêm para teste de 100, é difícil sair de 10. Então, é... É um funil, né? É um funil, né? Muito estranho, né? Vai chegando e vai eliminando. Mas não tem o porquê você não dá oportunidade. É verdade. Cada um merece estar à disposição. Pois é. E se tiver qualidade, a gente ajuda ele a chegar e completar o sonho dele. E como eu contei antes para você, tem até um que se diz que vai ser o melhor do mundo, com toda a convicção. Você vai apresentar ele depois, né? É, depois você vai ver. Mas eu queria dizer também que eu, a questão de uns 3 anos para cá, eu procurei tudo, formei tudo e deixei. O meu filho, Matheus, é ele que toca o clube hoje, ele que administra todo aí o futebol. Eu, graças a Deus, já, né? Já estou, assim, no... Estou já... Está de férias. Vamos falar, vamos falar, vamos dizer assim, está de férias, né? Que bom, pastor? Eu sou agora um consultor. É, né? Quando necessário. Passa os pepinos já para o filho e tudo bem. Ele também gosta, também jogou um pouco de futebol, né? Entende, então ele já está habituado, trabalha com um grupo bacana de treinadores que também são de confiança. E assim a gente faz, faz o melhor possível para descobrir atletas, entendeu? Para dar oportunidade para os meninos e aguardar eles serem famosos, como eles disseram, para que todo mundo venha a ganhar junto. É verdade. Parabéns, viu? Parabéns por toda a sua história de vida, por tudo que você fez, por tudo que você deu de alegria para nós, brasileiros, e por isso que você está fazendo agora, tá? É muito bacana, você está de parabéns. Está bem, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de recebê-los aqui também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.